Olá, professora e professor. O meu nome é Tatiana Greff e hoje vamos dar os primeiros passos na navegação da sua sala de aula na UFPR virtual. Nosso objetivo aqui é conhecer algumas configurações do ambiente virtual de aprendizagem. Vamos começar? No campus online da UFPR, sua disciplina estará disponível em uma sala dentro do seu curso. Você poderá configurá-la, incluir material para estudo, além de propor atividades para os estudantes. Para o desenho da UFPR virtual, a CIPIAD buscou proporcionar aos docentes e estudantes uma organização visual, identitária e espacial que evite estranhamentos, insegurança ou desorientação durante o processo de ensino-aprendizagem mediado pelas tecnologias. Por isso, você receberá a sala de aula virtual de sua disciplina com os alunos matriculados nas disciplinas do semestre já cadastrados e com uma organização interna pré-configurada. Acompanhe um pouco mais da navegação na UFPR virtual. Na parte superior da página está o cabeçalho, que traz a identidade visual para a disciplina, podendo ser facilmente alterado conforme veremos mais adiante. Já na timeline da disciplina está o espaço apresentação. Você pode editar esse espaço e inserir materiais que mostrem aos estudantes como serão os encaminhamentos. Por exemplo, você pode inserir a ficha 2, elaborar um breve guia ou ainda um mapa da disciplina. Da mesma forma, os tópicos teóricos a serem discutidos na disciplina podem ser organizados em módulos. Dentro de cada um deles há dois espaços, sala de aula, leitura e reflexão, no qual os materiais de estudo, como artigos, vídeos e palestras, podem ser disponibilizados, e o espaço mãos à obra, hora de praticar, no qual as atividades poderão ser propostas. Vale lembrar que a inscrição com o título módulo 1 é editável, ou seja, você pode dar um nome que se adeque ao tema estudado no módulo em questão. A sala de aula virtual pode ser adaptada às necessidades pedagógicas da disciplina conforme os recursos oferecidos pelo Moodle. Reforçamos, entretanto, que a regularidade na organização do ambiente gera um conforto maior ao estudante, pois reduz a tensão e a sensação de estranhamento com um novo espaço, diminuindo dúvidas como onde encontrar os materiais e as atividades nesse novo espaço de ensino-aprendizagem. Como você pode ver, a sala de aula na UFR virtual é um espaço que permite uma excelente vivência de aprendizagem. Agora, vejamos como fazer algumas customizações desse espaço. Há dois caminhos para habilitar a edição no AVA. No menu lateral, à direita da tela, você pode clicar em Editar Conteúdo, ou ainda, no canto superior direito, clicar no menu Ações e selecionar a opção Ativar Edição. Observe que o sistema habilita que os dois itens da página sejam reposicionados, que conteúdos sejam excluídos, ou que novos conteúdos sejam acrescentados. Após finalizar as mudanças, vá novamente no menu Ações e clique em Desativar Edição. A UFR virtual vem com um cabeçalho padrão, mas é possível alterar esse cabeçalho para customizar o espaço da sua disciplina. Para realizar essa alteração, vá até o menu Ações e clique em Editar Configurações. Na página Editar Configurações do curso, vá até a seção Formato do curso. Na área de Arquivos, clique na seta para fazer o upload do novo cabeçalho. Você pode utilizar os arquivos que já estão no servidor, os arquivos recentes, ou enviar algum que você tenha salvo em seu computador. Para essa simulação, vamos enviar um arquivo de imagem para o cabeçalho. Primeiro, clique em Enviar um arquivo. Depois, em Browse. Com isso, será aberta a pasta de arquivos do seu computador. Selecione a imagem que será o novo cabeçalho e clique em Abrir. Quando voltar para o Ava, clique no botão Enviar este arquivo. Na sequência, clique em Salvar e Mostrar. Pronto! O cabeçalho da disciplina foi alterado. Neste tutorial, você conheceu as potencialidades da UFR virtual e aprendeu a customizar sua sala de aula virtual. Não deixe de conferir os próximos tutoriais. As informações deste tutorial são licenciadas em Creative Commons. Sissipay NCSA